Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o promotor Sandro Ricardo Souza, aqui do município de Tubarão. Doutor Sandro, dentre as funções que o senhor apresentou no primeiro bloco do programa, o senhor falou ali da questão dos procedimentos de habilitação de casamento. E casamentos homoafetivos, já foram habilitados aqui em Tubarão perante a sua promotoria? Não, ainda não. A demanda que nos chegou até agora foram casamentos entre homem e mulher. Mas os casamentos homoafetivos, assim que, caso eles sejam requeridos perante o oficial do cartório, ele vai ser devidamente instruído e remitido a gente lá, o promotor, e vai ser analisado normalmente, como qualquer outro, à luz do que hoje já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, e vai ser dado o devido encaminhamento. Não vou adiantar que se eu vou ser contra ou não, isso vai depender da análise concreta de cada caso. Claro. Mas lembrando que essa habilitação, ela é feita perante o oficial com a exigência de homologação pelo promotor. Havendo uma discordância do que o oficial está exigindo ou do que o promotor está deixando de homologar, o interessado pode recorrer ao juiz para que o juiz dê a solução ao evento. Ok. Doutor Sandro, nós temos duas enquetes, né, que nós peguemos aí no Centro Tubarão, de algumas dúvidas dos nossos telespectadores nessa área aí do consumidor. Nós vamos então rodar aí as duas enquetes na sequência, pode ser, e depois a gente volta para conversar um pouquinho aqui com o doutor Sandro. Vamos lá então. Quando o produto está no período de garantia ainda, mas não tem assistência aqui na cidade, a loja tem alguma responsabilidade ou tenho que procurar a mesma assistência em outra cidade? Então, essa foi a primeira pergunta, é da Karen Reus. Doutor, como é que fica essa situação aí dessa compra que ela se referiu? Doutor, na relação de consumo, o fornecedor de produto, ele tem a responsabilidade solidária com o fabricante. Então, acredito que, estando na garantia, a interessada ali pode procurar a loja que vendeu o produto e, havendo defeito, fazer a troca ou rescindir a negociação. Isso é tranquilo, eu acredito. Caso haja algum problema nesse tipo de comercialização e tal, a interessada, eu oriento que procure o PROCON, porque o PROCON costuma fazer esses atendimentos e tem conseguido solucionar, na maioria das vezes, os problemas que os consumidores têm apresentado. Então, na pior das hipóteses, recorre-se ao PROCON que lá tenha se dado a devida solução. Caso contrário, restaria a interessada procurar o judiciário, através da devida ação, por meio de advogado. Vamos então para a segunda enquete, para que a gente possa saber também qual a pergunta aí da telespectadora. Eu queria perguntar, se a fatura do cartão chega depois do vencimento, o banco pode cobrar juros? Doutor, mais uma pergunta aí. É, nesse tipo de prestação de serviço, é preciso ter em conta que o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor de toda e qualquer cláusula que lhe seja desvantajosa, lhe seja abusiva e tal. Então, se a fatura não chegou ao consumidor, no prazo devido, primeiro, é preciso ver se há alguma intercorrência no serviço de Correios, alguma coisa assim. Tipo, agora os Correios estão em greve. Nesse caso, até o Procon tem orientado que as pessoas procurem fazer outro tipo de pagamento e tal, via online, via segunda via, internet, enfim. Mas um atraso que não seja atribuído ao consumidor, ele não pode ser penalizado por isso. Isso é porque a prestação do serviço está sendo irregular. Então, cabe, mas acredito que esse caso em si aí, eu acho que uma simples negociação com a empresa, seja a fatura da administradora do cartão, ou seja, qualquer outro tipo de prestador de serviço, alegando essa dificuldade aí, a própria prestadora, eu acredito que vai rever a posição. Se quita diretamente com a empresa, enfim. Mas, repito, caso haja qualquer dificuldade dessa natureza, eu oriento as pessoas, procurem o Procon, que lá, caso haja necessidade de atuação do promotor, eles também nos comunicam. Caso contrário, a pessoa é orientada a procurar o advogado para entrar com a ação, buscando o reconhecimento do seu direito. Doutor Sandro, no caso dessas questões citadas, a promotoria trabalha mais voltada para as ações coletivas, quando aparece assim, grande vulto. Isso, exatamente. O promotor, ele só tem legitimidade para a defesa do consumidor, em juízo, ou até fora dele, extrajudicialmente, quando se trata de problema coletivo, individual, homogêneo ou difuso. Quando envolve um número indeterminado de pessoas, um grupo específico de pessoas. Quando é uma questão individual, como eu imagino que sejam esses dois casos aí, uma pessoa compra um produto defeituoso em uma determinada loja, isso é um problema entre a loja e o consumidor. Então, existe o Código de Defesa fazendo toda a proteção do consumidor, mas quem vai defender, numa hipótese de não haver a conciliação, seria ou uma ação judicial individual. Caso se detecte que o problema envolve um grupo determinado, como, por exemplo, um loteamento, que você tem lá, sem lotes, sem consumidores, aí você já tem a legitimidade do promotor, ou quando há um problema de, como aqui houve, um colégio que abruptamente encerrou suas atividades. Então, você tem um grupo grande de pessoas interessadas, aí legitima o promotor a proteção dos direitos deles em juízo. Doutor Sandro, nós estamos chegando ao final do programa Cidadania, eu quero agradecer a sua presença aqui, essa parceria que nós estamos fazendo aí com as promotorias aqui do Tubarão, para vir, né, levar até o nosso telespectador informações importantes e como há de cada promotoria. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Então, assim, nós encerramos mais um programa Cidadania, lembrando sempre que entre 15 e 15 dias nós estaremos aqui trazendo um promotor aqui da Comarca do Tubarão para levar informações até você, telespectador. Cidadania fica por aqui, eu agradeço a sua audiência, um abraço e até a próxima oportunidade. Cidadania fica por aqui.